Na obra de reforma do Hospital Municipal Dr. Manuel Afonso, aqui em Caruaru, foi utilizada a tecnologia chamada de Drywall, que permite substituir de forma ágil a alvenaria tradicional e fazer o fechamento dos espaços. Com a reforma, o hospital passou a ser uma unidade de retaguarda para os pacientes suspeitos e com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. No balanço feito pelo secretário de atenção especializada, Breno Feitosa, neste primeiro mês de atendimento exclusivo, já passaram pela unidade hospitalar quase 90 pacientes com sintomas da Covid-19. Um mês que ele se tornou referência para os casos de Covid-19 no município de Caruaru e para os casos de síndromes respiratórias agudas graves. Ele, na verdade, é o nosso hospital de retaguarda, foi todo ampliado, todo estruturado, serve como referência para os pacientes que dão entrada na nossa UPA respiratória e que precisam dar continuidade ao seu tratamento no ambiente hospitalar. Quase 90 pacientes já passaram pelo Hospital Manuel Afonso. Quase 90 pessoas de Caruaru deixaram de ser transferidas para serem tratadas aqui no seu território. Dessas, 37 pessoas já receberam álcool, já foram curadas e já foram para casa. 15 desses pacientes precisaram de leite de UTI, foram entubados e ficaram no Hospital Manuel Afonso, na nossa estrutura de semi-intensiva, recebendo toda a assistência, graças à aquisição dos nossos ventiladores pulmonares, e receberam assistência para depois serem encaminhados para uma UTI aqui no estado de Pernambuco. A ampliação corresponde à primeira etapa do projeto, que dependendo do aumento da demanda na cidade de pacientes para internamento com o novo coronavírus, poderá ter uma segunda etapa, o que aumentará gradativamente a quantidade de leitos na unidade, podendo chegar à sua capacidade máxima, que é de 85 leitos. De acordo com Sara Coelho, que é diretora técnica do hospital, além do aumento da estrutura física, os profissionais que estão trabalhando na unidade passam diariamente por um treinamento e recebem os EPIs necessários para evitar contaminações. Tendo em vista o potencial de contaminação do Covid, nós do Hospital Manuel Afonso realizamos treinamentos diários das nossas equipes, ensinando a forma correta de vestir e a forma correta de retirar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos são fornecidos diariamente pela unidade a todos os funcionários que chegam para o trabalho. Eles recebem seus kits compostos por óculos, máscaras faciais, máscaras PFF2 ou equivalente a N95, luvas e macacão impermeáveis. Eles têm a área de desparamentação, uma área correta para retirar esse material, onde eles ficam alocados e não saem por outros setores do hospital, com risco de contaminação para setores que a gente considera setores limpos. O Hospital Municipal Dr. Manuel Afonso recebe pacientes de baixa e média complexidade. A unidade de referência em alta complexidade, com leitos de UTI, para o tratamento de pacientes vítimas da Covid-19 na região, permanece sendo o Hospital Mestre Vitalino, através da regulação da Central de Leitos.